E vem comigo, vem comigo, bom dia, boa tarde, boa noite, tá no ar mais uma edição do Fale Tudo Se Pudê, bom dia Dominô, bom dia a toda minha equipe, bom dia São Sebastião, bom dia Alagoas, tá no ar mais uma edição do Fale Tudo Se Pudê, Dominô, e é o seguinte Dominô, vamos iniciar essa edição falando das notícias da semana, eu vim aí, já cinco ferro com as notícias da semana, notícia que acontece no estado de Alagoas, notícia que acontece no nosso dia a dia, vocês de casa, fica por dentro nesse exato momento, foi por lá o nome não Uma bebedeira terminou em uma cena de violência contra uma mulher na cidade de Carneiros, interior de Alagoas, na madrugada desta sexta-feira dia 7 A vítima da violência identificada como Milinha, a jovem foi atingida com diversos golpes de facão pelo homem que estava bebendo com a mesma Os golpes pelo homem de 35 anos deixaram ferimentos profundos e a vítima encontra-se em estado gravíssimo na unidade de emergência do Agreste, em Arapiraca Um acidente aconteceu no começo da tarde deste sábado dia 8, na Avenida Leste Oeste, em Maceió, o acidente deixou um motociclista gravemente ferido Câmeras de segurança flagrou o momento exato do acontecido Nas imagens é possível ver o momento em que a moto bate de frente com um carro de passeio Segundo as informações, o motociclista seguia no sentido Jacintinho, no momento que a moto invadiu a contramão O motociclista foi identificado como José Luiz Ibarra Silva, de 28 anos De acordo com os socorristas que fizeram os primeiros atendimentos médicos, José Luiz teve fratura no fêmur e apresentou choque polvolemico, ocasionado pela perda elevada de sangue Ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado, a HGF E muito bem, Davi, então essas foram as notícias da semana na voz do Jacinto Ferro Notícia que acontece no nosso dia a dia, notícia que acontece no estado de Alagoas Esse estado que eu amo tanto, que vai ter segundo turno no penúltimo dia desse mês Então por favor, gente, não deixe de votar, o teu voto é muito importante nesse segundo turno Não deixe de votar, vamos colocar para governar Alagoas Aquele que você acha que tem potencial, aquele que você acha que vai saber lidar nesse cargo tão importante que é governador Positivo, Daniel? Vamos com o rápido comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta com novas informações do nosso dia de dia Obrigado Obrigado